Perna direita do Marco Antônio, lá dentro, corte de cabeça do Everton Páscoa, tem sobra do Dupat, ficou no meio do caminho, o Enan para o gol! Gol! De Enan para o Figueirense! 32 minutos de partida no Orlando Scarpelli, o torcedor do Figueira solta o bandeirão, grita, comemora. Mais um gol do artilheiro do time no campeonato, toda a vibração do Figueirense, a festa do Milton Cruz, cobrança boa, corte do Everton Páscoa, sobra do Dudu, o chute que pega o Enan ali! E o Enan de frente, perna esquerda, a zaga do Guarani ficou pedindo impedimento do Enan, ele tirou do Wagner para abrir o placar, Enan, décimo gol dele no campeonato, 1 a 0, Figueirense! Fala Nuno, tudo bem? Meus parabéns, que Deus abençoe você e sua família, acredito que seja um momento feliz, que você possa completar aí mais um ano de vida, que tenha muita saúde, muito sucesso, um grande abraço aí, valeu! Falta Marco Antônio para o Figueirense, na bola, na primeira trave! Gol! Gol do Figueirense! E empata o jogo na cobrança de falta com Marco Antônio, colocou efeito, desta vez ela veio curta ali na primeira trave, e aí o Wellington, na tentativa de tirar com o Fabrício colado na primeira trave, tentou desvio de cabeça, a bola enganou o goleiro Dida, de novo! Um gol de empate do Figueirense na cobrança de falta do Marco Antônio, agora dois para o Figueirense, dois também para o Internacional! Aqui é o Marco Antônio do Figueirense, tudo bem? Feliz aniversário, parabéns, tenha muita saúde, felicidade, tá? Desculpa, 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 desculpa. Um grande abraço! O tapa na passagem de Renan Mota, falhou o goleiro Jorge Henrique! Gol! É do Figueirense de Jorge Henrique, você viu o drama do Edson Cole. Galera do Figueira não tá nem aí, vai pra festa. Jogada do Renan Mota, um cruzamento, meio que bateu no gol, meio que cruzou, o goleirão já foi pensando onde é que iria lançar essa bola no contra-ataque, a bola escorregou por entre suas mãos, caiu no seguro-pau para o Jorge Henrique, que sabe mandar a bola para dentro do gol, com toda a sua experiência. Feliz aniversário, tudo de bom para você, muitos anos de vida aí, abraço! Perdeu ali o espaço, o ângulo, Thiago Gentil, passou o Rui, o toque para a área, tirou o Fábio, a sobra, Fernandes bateu, desvio de cabeça e o gol! 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 Do Figueirense! O gol de empate do Figueirense! Tudo igual no Mineirão! O Figueirense empata, toque espertíssimo do André Santos de calcanhar! E aí, Nuno, quem tá falando aqui é o André Santos, tudo bem? Diretamente aqui de Istambul, da Turquia. Eu vim parabenizar você pelo seu dia, que é hoje. Então, te desejo tudo de bom, tudo de melhor, muita saúde, muita paz na sua vida e que você possa atingir todos os seus objetivos. Valeu? Muito obrigado pelo carinho que você tem por mim e espero que a gente possa se conhecer em breve. Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus e aproveita o aniversário da melhor maneira possível, tá bom? Um beijo bem carinhoso e um feliz aniversário. Valeu, meu amigo, tudo de bom, fica com Deus! Fala, Nuno, aqui é o Milton Cruz, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, que você continue torcendo pro Figueirense. Um abraço aí, fica com Deus!